a galerinha chegando aí para mais um vídeo é hoje é mudando a câmera aqui de local né e vamos tá levando lá para o bebedouro como faz muito tempo que nós fizemos vídeo lá no bebedouro agora já tá na hora da gente retornar lá e tá armando a câmera deixando fazendo um mínimo aí de três vídeos lá né para a gente poder procurar outro local e se você for chegando agora e ainda não foi inscrito no canal se inscreva aí deixa um like ativa o sininho das notificações deixa um comentário aí a respeito do vídeo que vocês acharam de ideias também sugestões de vídeo para a gente tá tentando fazer e pessoal no vídeo anterior vocês viram aí que eu armei a câmera aqui próximo de umas tocas onde parecia ser toca de tatu peba né deixei a câmera ontem mas pouco tempo lá para cá foi pouco tempo não sei se a gente conseguiu filmar algum mas hoje já vim aí para tá fazendo a troca aí do cartão e levando a câmera para outro ponto e se as grajas cancão durante o dia deixaram alguma semente de milho lá e passou algum peba com certeza ele parou para comer e a gente filmou se não é fica um pouco complicado porque a graja cancão quando ela ver milho no local enquanto ela não panha tudo ela não para não é você já viram nos meus vídeos aí como é que ela sabe vamos torcer para ter deixado pelo menos um pouco chegamos aqui galera chegamos aqui já já deu uma olhada daqui eu já tô vendo que lá não tem nada de milho vamos ver os rastros lá tem algum rastro interessante que possa ser de um bicho maior né aí como tá tudo esburacado mas com certeza as grajas cancão fizeram a limpa mesmo aqui no local não tô vendo nenhum rastro assim maior que possa ser de um peba né de um ou de outro bicho galha cancão é bicha bruta nossa câmera tá aqui ó vamos ver aí o que saiu que eu mando para vocês e quero que vocês me acompanhem também na mudança da câmera lá para o outro bebedouro beleza então aguarde aí que eu só vou tirar ela aqui e manda as imagens e por último eu deixo as imagens da gente deixando a câmera lá o restante do vídeo beleza valeu galera e sobre o que eu falei aí das grajas cancão pessoal veja aí o que elas fizeram primeiro chegou uma pegou vários grãos de milho e sai depois retorna e mais uma vez enche o bico e sai e assim fica primeiro foi uma agora vai chegar toda a família todas com o mesmo objetivo enche o bico de milho sai para o meio da caatinga e mais tarde retorna e assim o milho que era para ficar um pouco aí para os animais que iam sair à noite acabou que não ficou foi de nada mas é assim mesmo a gente colocou lá foi para os pássaros e os animais que estão com fome aí na caatinga se a gralha cancão percebeu primeiro a feliz ar foram a eras né e aí e éOLOtto e aí E no outro dia cedo O que restou Do dia anterior Elas vêm buscar Essas duas aí chegaram Pra pegar os últimos grãos que sobrou Tá aí pessoal Cheguei aqui Já trouxe mais um garrafãozinho de De água pra estar colocando Porque esse bebedouro tá vazando um pouco E tem muito bicho vindo beber água E tem muito raça aqui em volta A câmera hoje eu não vou armar ali não Eu costumo armar Vou procurar outro ponto pra pegar aqui Um pouco mais de longe Vou tirar aquela estaca que eu coloquei ali pessoal Eu vou Vou enfiar ela mais pra cá Dá pra pegar um ângulo mais Mais longe Um pouco mais aberto Aí coloquei ela aqui hoje Ao contrário aí do que ela tá A água fica aqui Ela vai lá Vai pegar Essa imagem aqui Vou pegar mais ou menos Essa imagem aqui pessoal Aí vai ficar melhor Aí vai ficar melhor Ficou um pouco mais longe Porque daqui De onde eu tava filmando Ela tava pegando mais fechada assim Não pegava muito a parte da Do limpo lá da frente Pegava mais assim Aí ficou melhor agora aí Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo E o próximo aí já é Com as imagens aqui desse ponto Valeu galera Tchau 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 Tchau